6 horas e 41 minutos e agora a gente abre espaço para a bronca da comunidade. É informação ao vivo, é informação dinâmica para despertar você nessas primeiras horas da manhã. Marca registrada aqui do Balanço Geral Manhã e abrir espaço para as comunidades. E moradores do Castelo Branco 2, no Ponto Novo, aqui na capital, procuraram o Balanço Geral Manhã e eles reclamam de um esgoto estourado que está causando muitos transtornos. Segundo eles, essa situação tem causado desconforto já no iniciozinho do dia e a nossa repórter Aline Aragão já está aqui na tela do IBGE. Ela foi apurar, ela foi analisar essa situação de perto e, sobretudo, dar voz e vez à população que clama por providência. Aline Aragão, ao vivo agora, é com você. Isso mesmo, Tamires. Nós estamos, vou reforçar o endereço, Rua Coronel José Menezes Filho, Castelo Branco 2, bairro Ponto Novo. De manhã, assim, cedinho, é gostoso a gente sentir aquele cheiro, né? Do pão quentinho saindo da padaria, do cuscuz aí na cozinha da Dona Maria, mas, infelizmente, aqui os moradores desta rua sentem o cheiro de esgoto. Um problema que, segundo eles, ó, é antigo, viu? Eu vou pedir para o Cleones me acompanhar e mostrar porque o esgoto está obstruído e fica assim, ó, escorrendo pela rua inteira, passando em frente das residências, trazendo muitos transtornos, além desse mau cheiro terrível. Tem mosquito, tem proliferação aí de doenças, a gente sabe. Muitas caixas estão assim, sem tampa. Vem cá, Cleones, pertinho, para a gente ver. Muitas caixas estão assim, ó, caixa de esgoto, a gente observa aqui na rua, aqui na esquina com uma outra rua, não tem tampa, o que é mais um perigo, né? Imagina só uma criança, uma pessoa com dificuldade de locomoção, um idoso, uma bicicleta que passa aí à noite e não vê esse buraco, uma moto também. Então, mais um perigo aí, mas eu vou pedir para a gente continuar caminhando, porque algumas caixas estão assim. Essa daqui já transbordou, então vem correndo pela rua, foi improvisado aqui uma tampa, porque acredito que os próprios moradores tentaram desobstruir, já que ninguém, né, eu não sei dizer se é imúrbio ou se é deso, mas ninguém esteve aqui, segundo eles, então os próprios tentam desobstruir e improvisaram aí essa tampa. E aí vem seguindo, né, por todas as casas, esse problema. Lá na frente tem mais, eu vou conversar primeiro com o Sr. Eliezer, que está sentadinho aqui, e ele estava me dizendo o seguinte, viu, Tamires? Ele gosta de ficar sentadinho assim na porta de casa, observando o movimento, mas nem isso, Sr. Eliezer, vem para cá para conversar com a gente, porque quando ele está aqui, ele já tomou, foi banho de esgoto, foi isso mesmo, Sr. Eliezer? Bom dia. Eu estava sentado aqui, aí veio um carro, jogou o pneu aí dentro, me deu um banho, e sujou a minha roupa toda, eu tive que tomar banho, trocar de roupa, tudo, enfim. Aí eu coloquei até... Sr. Eliezer, olhe para cá para o senhor aparecer, que o senhor está ao vivo na TV Atalaia? Eu coloquei até essas pedras. Eu acho que é uma falta de respeito, uma falta de consideração que não tem com a gente. Não pode fazer isso com a gente, a gente não merece isso. Por favor... O senhor sabe dizer há quanto tempo esse problema? Isso aqui faz tempo já, faz tempo, muito tempo que tem esse negócio. Eu vou mostrar aqui as pedras que ele está falando. Aqui a gente está em frente à casa dele, ele conseguiu fazer com que a água parasse de escorrer por aqui, e colocou umas pedras, mas mesmo sentadinho ali na porta dele, o carro passa aqui. Olha só, já está até afundando aqui o asfalto, a gente já consegue observar. É fundo, é mais um buraco daquele ali, uma caixa como a que eu mostrei. Fedor insuportável, mosquito, e seu Eliezer, coitado, acabou tomando um banho dessa água suja. Tem mais um morador aqui para falar com a gente? Cleones, enquanto você vai mostrando, eu vou conversando. Bom dia, como é seu nome? Samuel. Samuel, por favor, fica de máscara, porque a gente precisa que a máscara ainda não foi, né? A gente está aguardando aí essa autorização do governo para tirar as máscaras na rua. Por enquanto, a gente perde a compreensão da população. A situação aqui já vem há bastante tempo, né? Bom dia. Bom dia a todos, é bom dia. É o seguinte, esse problema aqui é antigo, muito antigo, certo? E quem vem resolver esse problema é a Imurbe, certo? Aqui não tem esgoto. Portanto, a Imurbe vinha resolvendo todos os problemas. Aí passou para a empresa Marazú, só que a Imurbe veio colocando uma anilha até ali, número 13, e o engenheiro falou que seria até o número 1, de número 1 até lá, o final. Quando chegou o número 3, parou ali, certo? Mas o problema é de lá até número 1. Quer dizer, então não resolveu nada. Aí a Marazú veio, concluiu e falou que isso aí ia parar lá. Para a gente entender, vire para cá, por favor, para a gente entender melhor. Fique aqui paradinho assim, só para a gente tentar explicar. Pelo que ele está me dizendo, foi realizada uma obra aqui, foi iniciada essa obra, mas a obra está inacabada. Ela não foi concluída. Concluída, positiva. Aí parou a número 13, ia até o número 1, a outra esquina. Aí o engenheiro de Imurbe esteve aqui e falou que ia até o número 1. Só que aí pararam lá, o serviço, certo? Depois a Marazú veio e finalizou ali, a porta do problema, está dali até lá, o final, o número 1. Então, entre o número 1 e o número 13, muito obrigada, seu Samuel. Esse problema persiste aqui, esse problema continua trazendo transtornos. Eu vou conversar com a senhora, porque essa situação bem crítica aqui está na porta dela, na sua esquina. Como é seu nome? Renildes. Dona Renildes, há quanto tempo a senhora convive com essa situação? Tem dois meses que eu estou aqui, mas antes de eu vir, disse que já era. Quando eu cheguei aqui, eles estavam fazendo serviço. A gente pediu para ele continuar, ele disse que não era com ele. Eles pararam ali na esquina, na esquina. É tanto que até a tampa do esgoto eles levaram, junto com o cascalho. A gente mostrou que está aberto ali. É, e é um sofrimento, porque fica fedendo. Tem até escorpião, minha filha, aparece escorpião dentro de casa. A senhora consegue ficar na porta de casa? De jeito nenhum, assim, até dentro de casa é fedendo. Aquele fedor estranho dentro de casa. Bem difícil, né? Bem difícil. Tá certo, obrigada para a senhora também. Opa, o carro vai passando aqui, a rua é estreitinha. Eu vou caminhar até a esquina lá com a outra rua. Enquanto isso, o Cleones vai mostrando aí, os meninos indo para a escola. Bom dia para vocês. Epa, o cachorrinho deixando o vidro pela rua. Cuidado para não pisar no vidro aí, viu, Cleones? Para conversar com a outra senhora que está aqui esperando a gente também. Enquanto isso, ó, o Cleones vai mostrando aí. Todas, quase em todas as casas, a gente tem aí esse esgoto, né? Como eles falaram, explicou ali o Samuel. Do número 1 até o número 13, uma obra que parece que ficou inacabada. E aí fica trazendo transtornos para os moradores. Bom dia, como é seu nome? Maria Iolete. Dona Maria Iolete. Bem difícil essa situação aqui na porta da sua casa. É demais, é demais. E aí tem uma pessoa que faz comida aí. A porta daquele jeito aí. Sai rato enorme naquela casa. Se fizeram ali até o Santa Passa, como a moça ali lhe formou. E aqui paralisou. Está desse jeito aí. Há quanto tempo essa situação? Esse conjunto nunca foi feito esgoto. Nunca foi feito. Fizeram agora ali até pela metade. Eu sou a única moradora aqui do conjunto. A mais antiga, né? A mais antiga. Desde quando iniciou que eu moro aqui. E fizeram até aquela Santa Passa ali. E de lá para cá deixou. Quer dizer, de cá não precisa, né? Transtorno grande, né? Demais. Demais. Precisa que completa o serviço, né? Que venham terminar, né? Que venham terminar. Porque fazer parlamentar não dá certo, né? Dá certo. Muito obrigada para a senhora. Tá bom dia aí. Obrigada pela atenção. Fica aí, então, a reclamação, a reivindicação dos moradores daqui da rua Coronel José Menezes Filho. Olha só essa situação, hein, Tamiris. Veja só o que ele estava mostrando aqui. Vou pedir para ele mostrar de novo. Que acaba juntando lixo, acaba juntando limo aqui. Tem umas partes que ficam mais fundas. Algumas não tem nem tampa. Essa aqui ainda tem uma tampa aí, improvisada também em cima. Mas algumas não tem nem tampa. Então fica aquele buraco aberto, representando aí mais um perigo. Além de todo o transtorno que eu já falei, do mau cheiro insuportável, dos mosquitos. A senhorinha ali falou que tem até escorpião. A outra aqui falou de ratos. Imagina, você tem um estabelecimento comercial e aí você tem ratos, você tem um mau cheiro na sua porta por conta de um esgoto, de uma obra inacabada e o esgoto que está correndo aí a céu aberto. Isso já há muito tempo. Os moradores já não suportam mais essa situação e cobram uma resposta. A nossa produção entrou em contato com a Imurbe e a resposta que eles passaram para a gente, Tamiris, é de que vai enviar uma equipe técnica até o local para avaliar a situação. Mas de acordo com os moradores aqui, essa é uma situação já conhecida, porque é uma obra que começou, trocou de empresa e a obra ficou pelo caminho. Então a gente reforça esse pedido, a gente se junta aí aos moradores para pedir celeridade na resolução desse problema. Tamiris. Isso, Aline. Quando a população, quando a comunidade vem, procura o balanço geral, é porque precisa de rapidez. Você imagine aí uma situação que se arrasta há tanto tempo, isso prejudicando a qualidade de vida, prejudicando o bem-estar de idosos, crianças, jovens que residem aí. Então a gente aguarda essa equipe que será enviada a pedido do balanço geral. A gente agradece demais a atenção da Imurbe e esperamos o retorno. Nós gostamos de ver também o problema resolvido. Será enviada uma equipe. Vamos continuar em diálogo constante com a Imurbe para saber qual será o trabalho conclusivo dessa equipe, porque a comunidade quer solução. A comunidade está cobrando aquilo que é de direito dela, saneamento básico, infraestrutura e tudo isso se reverbera na saúde e na qualidade de vida da população. Obrigada, Aline Aragão. Imagens ao vivo do Cleone Santos.